E por isso nós podemos declarar que o Senhor é o me rendo aos Seus pés, porque Tu és tudo que eu preciso pra viver. Se esse ainda não é, se essa ainda não é a verdade do Seu coração, que você possa pedir ao Senhor, Senhor, que o Senhor seja suficiente na minha vida. Porque muitas vezes nós queremos colocar a nossa fé, a nossa esperança em coisas ou pessoas, mas a nossa fé é deixar sempre em Jesus Cristo. Porque Ele é a razão da nossa vida, Ele é a nossa herança, Ele é o motivo da nossa existência. Por isso estamos aqui hoje, pra adorar e exaltar esse Deus que é majestoso. Então vamos declarar a Ti. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. A Ti eu vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me brilhar, tudo pode passar. Teu amor, jamais me deixará. Sempre há de existir, novo amanhã, preparado pra mim. Então vamos declarar a Ti. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti eu vou caminhar, Senhor, por Ti eu caminhar, Tu és a direção, o sol a me brilhar. Tudo pode passar, tudo pode passar. Eu me quedo. 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 Amém. 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 Amém.